Bom dia, boa tarde, quarto ano. Hoje é quarta-feira, dia 10 do 2 de 2021. Estamos aqui mais uma vez para as nossas aulas, certo? Hoje nós temos uma aula de oficina de negócios, mas a gente vai trabalhar com o caderno, porque o livro só vai ser usado após o carnaval, isso mesmo. A gente vai utilizar o livro depois do dia 20, parece que é dia 22, e a Fabiana vai confirmar para vocês, mas foi colocado já lá no aplicativo, tá certo? Que a gente vai utilizar os livros após o carnaval. Enquanto isso, a gente trabalha com o caderno. A oficina de negócios, isso aí, a gente vai trabalhar essa matéria também. Tia Fabiana é professora de matemática e de oficinas. Eu costumo dizer aos meus alunos que o livro de matemática, o caderno de matemática, desculpa, pode ser utilizado para oficinas, certo? Não tem problema, até porque vai existir algumas aulas que Tia Fabiana substitui oficinas por matemática, porque oficinas, a gente tem um conteúdo bem resumido. E aí, Tia Fabiana substitui por matemática, tá certo? Mas vamos que vamos, porque hoje já é quarta-feira, hoje é dia 10, 10 do 2 de 2021. E no livro de oficina, os conteúdos que a gente trabalha em oficinas, ele é bem interessante. Eu gosto muito dos conteúdos de oficina. Por que, gente? Porque oficina, a gente trabalha a questão de sonhos, objetivos, de conscientização, cuidado, economizar. O que mais que a gente trabalha? A gente trabalha o empreendedorismo, que é aquela pessoa que é empreendedora, que quer abrir um negócio. Quais são as características desse empreendedor? O que essa pessoa tem que fazer para ser um bom empreendedor? Nesse momento que o nosso país está passando por essa crise, é bem interessante que a gente tenha bastante cuidado quando a gente for investir em alguma coisa. E o livro tem esse propósito de preparar vocês, mostrando que a nossa vida, a gente precisa ter muito cuidado em tomar decisões. A gente precisa, desde pequeno, saber respeitar, saber economizar, a gente saber valorizar o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos pais. O livro, ele deixa muito claro esse sentido, o sentido econômico. Além do sentido econômico, ele também fala do futuro. Quando a gente diz sonhar, que tipo de sonho é esse, Tia Fabiana? Olha só, vocês agora são quarto ano. A cada ano que passa, vocês vão amadurecendo. E aí vocês vão querendo criar, sonhar, imaginar. Eu acredito que cada um de vocês tem um sonho. E como é que a gente pode realizar os nossos sonhos, Tia Fabiana? O que é preciso para a gente poder realizar esse sonho? Não é aquele sonho que a gente dorme à noite e quando amanhece o dia a gente conta não. Tia Fabiana está falando do sonho do meu futuro, da minha vida, Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, o que eu quero ser? Então, o livro, ele trabalha muito essa questão. Ele também fala muito de projetos. Ele fala de economizar, reciclar, cuidar, conscientizar, que é muito importante também. Quando eu tenho a consciência de que eu não posso fazer determinada coisa, eu vou pensar antes de fazer. Então, o livro, ele é bem aberto para esses conteúdos. Ele mostra para vocês, desde pequeno, que você pode se tornar um bom adulto, um adulto consciente, um adulto responsável. Então, o livro, ele traz isso. Nessa primeira unidade, ele fala do sonho de João Henrique. Aí ele fala de sonhos e metas. Eu vou apenas falar um pouquinho, porque quando a gente estiver com o nosso livro, a gente tem uma história para ler, que é a história, o sonho de João Henrique. Aí a gente vai conhecer essa história. Depois, ele mostra, ele fala sobre sonhar. E aí ele mostra três tipos de sonho. O sonho a curto prazo, o sonho a médio prazo e o sonho a longo prazo. E aí ele diz o seguinte. O sonho a curto prazo é um sonho que pode ser realizado em um pequeno espaço de tempo. Aí ele coloca lá o menininho pensando. Que sonho é esse que ele pode ser realizado em pouco tempo? É um sonho menor que a mamãe e o papai podem ajudar você a realizar. O sonho a médio prazo é aquele sonho que pode ser realizado por mais tempo. E o sonho a longo prazo é aquele sonho que demorará a ser realizado. Pois irá necessitar de mais busca pelos ideais. Esse sonho aqui, que é o sonho de longo prazo, é justamente aquele sonho que você precisa lutar, perseverar, não desistir. Pra gente conseguir determinadas coisas nas nossas vidas, a gente precisa estar sempre ali persistindo, lutando. Porque o sonho não vai cair do céu. A gente precisa lutar para poder adquirir os nossos objetivos, o que eu quero pra minha vida. Certo? O livro também, ele fala sobre metas, não é? E o que é metas, que é Fabiana? A gente vai ver tudo isso. Metas são pontos que devemos traçar para conseguir alcançar os meus objetivos. Um exemplo, eu quero fazer uma faculdade de psicologia. Então, o que é que eu preciso chegar até fazer essa faculdade? Existe um caminho que eu tenho que percorrer. E esse caminho são minhas metas, né? Então, a minha primeira meta, no caso vocês, é terminar o quarto ano para poder ir para o quinto ano. Depois, Tia Fabiana, eu vou para o Fundamental 2. Depois, eu vou para o Ensino Médio. E aí, eu vou participar do Enem, vou tentar ganhar uma bolsa. E depois, eu vou conseguir aí entrar numa faculdade para poder fazer o curso. E aí, esse sonho aí é de longo. Porque vai se passar 10 anos, 15 anos, até você conseguir. Certo? Ele, o livro também, fala de algo muito importante, que é a questão de economizar, poupar e investir. Quando a gente economiza, a gente poupa. E aí, investir é quando a gente investe em alguma coisa. A gente quer abrir alguma coisa, quer abrir um negócio. A gente tem o meu dinheiro e vou empregar em determinado material, em determinado negócio. E aí, eu vou investir. Quando eu economizo, eu não falo só no dinheiro, não. Eu falo em outras coisas também. Quando eu economizo a energia da minha casa, quando eu economizo a água, que está faltando muito. Quando eu não estrago o lanche que a mamãe compra, eu estou economizando. Então, isso é economizar. Poupar significa guardar o dinheiro para o futuro. E aí, uma pergunta. Quem aí tem um cofrinho? Quem aí guarda dinheiro no cofrinho? Quem aí consegue guardar dinheiro? Aí, se chama poupar. Os bancos, ele tem contas que se chama conta da poupança. Que muitas vezes, muitas pessoas pegam dinheiro. E aí, ela coloca lá todo mês nessa poupança. E aí, guarda esse dinheiro para até mesmo para uma emergência, para algo futuro, para realizar algum sonho. Aí, as pessoas poupam para fazer esse tipo de coisa. Tá certo? Mas, como eu tinha falado a vocês sobre poupar, eu vou falar aqui sobre consumistas. Vocês sabem que são pessoas consumistas? Quem é que sabe? Consumistas são pessoas que gostam de comprar demais. Mas, mulheres, eu acredito que mulheres são mais consumistas do que homens. Mulher gosta de comprar muito. E aí, essas pessoas que são consumistas, elas compram exageradamente. Elas não conseguem poupar. Elas não conseguem guardar o dinheiro. Elas compram sem ter necessidade. Porque existem aquelas coisas que a gente tem necessidade de comprar. E tem aquelas coisas que a gente não tem necessidade de comprar. Mas, às vezes, a gente compra por vontade. Então, consumista é aquela pessoa que compra demais. Compra exageradamente sem ter necessidade. Essa é uma pessoa consumista. Certo? A gente vai fazer um teste. Tá certo? E aí, você vai pegar agora o caderno. Vai colocar o nome da nossa escola. A data de hoje, que é dia 10 de hoje, de 2021. E a Fabiana vai fazer umas perguntas para vocês. Você vai responder. É individual. Eu não vou poder responder por você. Eu posso até responder como se fosse para mim. Mas, você aí em casa vai responder para você mesmo. Porque é um teste individual. A gente quer saber como é que você está. Será que você poupa? Será que você economiza? Será que você é consumista? Então, vamos lá. Começar o nosso teste de hoje. Caderno de oficina de negócios. Não tem problema, tia. Tia, eu não tenho caderno de oficinas. Se você tem caderno de matemática, legal. Vamos lá. O nome da nossa escola. Tá certo? Eu estou... Eu prefiro que vocês façam aí o cabeçalho. E, tia Fabiana, já coloca aqui. Hora do teste. Não esquece de colocar a data. Tá certo, gente? Porque a data, eles nos deixam... Eu costumo colocar a data em todas as minhas atividades para ter... Na verdade, eu coloco a data para a gente saber o que a gente está trabalhando todos os dias. Tá certo? Com a data, muitas vezes o aluno pergunta, tia, qual foi a data daquele vídeo? Tia, qual foi a data daquela atividade? Se eu coloco a data, eu tenho certeza que eu dei aquele assunto naquele dia. Tá certo? Vamos lá. Hora do teste. Você sabe poupar? Você sabe poupar? E aí? Você sabe poupar? Faça as carinhas com uma linha. Tá certo, gente? Faça as carinhas. E aí, a gente vai fazer duas carinhas. A carinha alegre, ela vai significar que sim. E a carinha triste, vai significar que não. Tá certo? Vamos ver. Essa daqui... Vou contar até assim. É sim. Tá certo? Essa é sim. E essa daqui... Bichinho. É não. Certo? Essa daqui, feliz, alegre, significa sim. Essa daqui significa não. Vamos lá. Pula uma linha. Você faz coleta seletiva, seletiva. E aí? Que é coleta seletiva, tia Fabiana? Você separa o lixo da sua casa? Você tem aqueles recipientes que separam o lixo? Eu lembro. Eu não sei se foi tia Ana que deu essa aula. Que aí tinha cada recipiente com sua cor, significa... Não é isso? Um lixo que a gente tem que colocar lá. E aí a gente tem o amarelo, o vermelho, o verde. Que é o... O verde é metal. Não é isso? O vermelho, o amarelo, o que mais? Deixa eu ver a Fabiana ver aqui. Tem também o marrom, que é para lixo orgânico. Não é isso? A gente tem o amarelo, que é o metal. A gente tem o verde, que é o vidro. A gente tem o marrom, que é o lixo orgânico, que é resto de comida. Resto de casca de frutas, verduras. O vermelho é o plástico. E o azul é papel, jornal, revista, papelão. Na sua casa, existe uma coleta seletiva? A mamãe consegue fazer essa coleta seletiva? Olha, gente. E a Fabiana não vai mentir. Eu não faço essa coleta seletiva, infelizmente. Certo? Então, eu estou aqui no não. Estou triste. Vamos para o próximo? Vamos lá? Pulou uma linha. Aqui. Você pode até perguntar à sua mamãe, se ela estiver aí do lado. Você pesquisa antes de comprar? E aí? Eu pesquiso, viu? Eu pesquiso e pesquiso muito. Eu acho muito importante a gente pesquisar antes de comprar. Eu pesquiso. Eu sou uma dona de casa bem chata para essas coisas. Eu pesquiso, eu procuro. Eu vou em outras lojas. Se eu for comprar um eletro doméstico para a minha casa, eu saio até antes, uma semana, para fazer uma pesquisa, para ver onde é que está mais barato para poder comprar. Eu pesquiso. Aqui eu sou sim, eu sou feliz. Vamos para o próximo? Vamos lá? Você escova os dentes. Você escova os dentes. Olha só. Você escova os dentes com a torneira aberta, com a torneira aberta. E aí? O que eu posso perguntar aí? Quem é que sabe? Você escova os dentes com a torneira aberta? Eu não. Eu fecho. Eu fecho até porque a conta de água, ela não está barata não. Ela está cara. Então, eu tenho o maior cuidado e também falo para meus filhos que tem que ter cuidado para não deixar essa torneira aberta. Enquanto está escovando os dentes, desliga a torneira. Está certo? E aí você vai dizer. O meu é sim. Eu estou com duas carinhas. Viu? Vamos lá para o próximo, lá em cima. Deixa eu ter a Fabiana apagar aqui. Para a gente ir para o próximo. Certo? Qualquer coisa, pausa o vídeo para poder copiar. Está bom? Vamos lá para o próximo. Pula uma linha aqui. Olha só. Você desperdiça, você desperdiça seu almoço. Olha gente, isso é tão sério. Por que, tia Fabiana? Porque alimento está muito caro. Imagina você colocar o almoço e não querer comer. E você? Eu acho às vezes que muitas crianças, elas não gostam de verduras, legumes. Muitas crianças não gostam de feijão. Mas aí estão os principais alimentos para a nossa saúde. Feijão, ele é muito rico em ferro, frutas e verduras. Tem vários tipos de vitamina, que é muito importante para a nossa saúde. Então, é uma questão de poupar. É, tia Fabiana, porque se eu vou desperdiçar meu almoço, eu estou gastando aquele alimento que não precisava ser comprado. Às vezes a mamãe bota lá tanto a comida e aí o filho não come e joga fora. Tá certo? Aí você vai responder, sim ou não? Próximo. Carinha feliz é sim. Carinha triste é não. Vamos lá? Você está com o seu cofrinho cheio? Você está com o seu cofrinho cheio? Foi aquela pergunta que eu falei, não foi? No início. Você economiza? Tem crianças que têm o cofrinho em casa. Que ela guarda o dinheiro. Quando quiser comprar alguma coisa, está lá com o dinheirinho guardado. E o seu cofrinho, ele está cheio ou está vazio? Se ele está cheio, ele está feliz. Ele é sim. Se ele estiver vazio, ele está triste. Certo? Vamos para o próximo. Vamos lá? E a Fabiana apaga aqui. Você apaga a luz. Você apaga a luz. Quando sai do seu quarto. Ai, tem gente e tem filho que não apaga não, viu? Tem filho que não apaga. Está dentro do quarto. Quando sai, além de deixar a luz acesa, ainda deixa o ventilador ligado. E a Fabiana, se eu fizer isso, eu estou sendo certo ou errado? Eu estou poupando, economizando? Você não está poupando, nem está economizando. Porque a conta de energia está bem cara também. E aí, a gente precisa ter consciência de quando sair de um ambiente, seja do quarto, seja da sala, a gente apaga a luz. Certo? Porque quando a gente apaga a luz, a gente está economizando. E a conta de energia está bem cara. Está certo? E aí, se você não apaga, você tem que refletir um pouco sobre essas suas atitudes. Está bom? Vamos para o próximo. Vamos lá? Você compra... Olha a pergunta, eu achei interessante essa. Você compra... Tudo... O... Você compra tudo o que... Você compra tudo o que... O que... Vê... Tem gente, tem mulher, né? Tem mulher e só Jesus. Deixa eu ver a Fabiana, vou ficar com isso. Só um instante. Você compra tudo o que vê. Você viu o que é comprar? Eu mudei muito. Eu tive que mudar muito em relação a comprar. Eu acho que mulher, ela é mais consumista do que homem. E aí, eu comprava às vezes sem ter necessidade. Às vezes, eu comprava porque eu gostava, comprava porque eu via. Mas hoje, eu sou mais consciente. Eu procuro ver antes. Eu vejo se realmente eu vou precisar daquilo. Às vezes, a gente compra uma coisa que nem vai utilizar. Mas aí, a vontade de comprar é tão grande e termina comprando. E fica lá. E aí, isso não é poupar. Mulher mesmo. Tem muitas mulheres que compram várias maquiagens, vários sapatos, várias bolsas. E, às vezes, não utiliza aquilo. É apenas uma vontade de comprar, uma vontade de ter. Mas aí, a gente tem que ter cuidado. Porque isso pode prejudicar. Prejudicar a nossa vida financeira. Prejudicar os nossos orçamentos na nossa casa. Porque a gente tem outros compromissos muito mais importantes. Então, eu hoje, eu me vejo como outra pessoa. Antes de comprar, eu vou pensar realmente se aquilo é o momento certo de comprar. Se eu posso comprar. Como eu vou poder pagar. Tudo isso, a gente tem que ver. Então, é algo que a gente precisa aprender. Que nem tudo que a gente vê, a gente pode comprar. E nem tudo, necessariamente, é aquele momento de a gente comprar. Existem coisas que são essenciais. Como assim, Tia Fabiana? Nosso alimento, do nosso dia a dia. São essenciais. Eu preciso me alimentar todos os dias. Eu preciso do meu café da manhã, almoço, jantar, vi um lanche. Isso é essencial. Mas, será que uma blusa não pode esperar? Um sapato não pode esperar? Um brinco não pode esperar? Então, tem coisas que não podem esperar. Que são supérfluas. Que a gente pode comprar em outro momento. E são coisas que são essenciais. Que a gente necessita comprar para poder sobreviver. O alimento é algo que eu preciso ter na minha casa para sobreviver. A água é algo que eu preciso ter para sobreviver. Então, isso aí também a gente tem que prestar atenção. A gente não pode querer comprar tudo o que vê. Imagina. Se tudo o que eu vê eu quiser comprar, eu tenho que trabalhar mil vezes para poder comprar. Porque até mesmo quando a gente compra, a gente precisa. A gente tem que pagar. Não é porque a gente... Ah, eu vou comprar. Mas você vai comprar como? Você não precisa do dinheiro para poder pagar? Ah, Tia Fabiana, eu vou passar no cartão. Sim, mas o cartão, se for de crédito, você tem que pagar daqui a 30 dias. Se for débito, tem que ter dinheiro na conta para você pagar. Então, a gente tem que prestar bastante atenção sobre isso. Está certo? Você compra tudo o que vê. Vamos prestar atenção. Você apaga a luz quando sai do seu quarto. É outra coisa também que a gente tem que prestar atenção. Se a gente não apaga, vamos prestar atenção para apagar. Porque a conta de energia está bem alta. Você está com o seu cofrinho cheio. Aí é outra coisa que a Fabiana vai falar. Você está com o seu cofrinho cheio. Você tem o dinheiro lá. Se você tem, ótimo. Você desperdiça o seu almoço. Também é uma coisa muito importante. Você está comendo direitinho. Se alimente direitinho. Não desperdiça o seu almoço. Está certo? E você escove os dentes com a torneira aberta. Outra coisa que a Fabiana fala muito. Tem que ter cuidado aí com essa torneira. Porque a conta de energia está alta. A conta da água está alta. A gente está vivendo agora no racionamento de água. Muitos lugares aí é um dia com água e sete dias sem água. Então, tudo isso a gente tem que ter consciência. Certo? Aí, tem dizendo aqui o seguinte. Se a maioria das carinhas felizes ficaram nos círculos, você sabe poupar. Se a maioria das carinhas felizes ficaram no azul, que triste, você precisa poupar. Isso será importante para que você agora, para você agora e no seu futuro. Então, se você fez carinha feliz, a maioria é feliz, você sabe poupar. E se a maioria foi triste, a gente precisa modificar os nossos hábitos, os nossos costumes. Não é isso? Mas olha que legal que existe aí uma matéria que fala sobre isso. Eu gosto da matéria de oficina porque ela é um ensina. Ela ensina, ela prepara vocês para que vocês se tornam adultos. adultos responsáveis, conscientes. Elas formam vocês para que vocês se tornem adultos com caráter, com ética. A ética também é ótima matéria de ética, porque ela ensina vários valores. E oficinas também. Ela vai ensinar você a economizar, a poupar, a ter consciência, a respeitar, a economizar. O nosso dia a dia é o que mais a gente precisa. Tá certo? Quarta-feira, dia 10 de 2, a nossa aula termina agora. Tá certo? Fica ligado aí. Amanhã é quinta-feira, depois é sexta-feira. Certo? A gente vai dar uma paradinha no carnaval, mas aí depois a gente está de volta. Lembrando que os nossos livros aí é depois do carnaval. Tá bom? Quem ainda não comprou, não adquiriu, adquire o nosso livro. Pra gente, quando voltar, depois do carnaval, a gente voltar, ó, com tudo. Tá certo, meus amores? Ó, beijo, quarto ano. Saudade de vocês, tá certo? Tchau, tchau.